Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente continua com o nosso quadro Realidades da Safra, em que a gente roda as mais diversas regiões do Brasil para saber como andam os principais cultivos plantados aqui em solo brasileiro. Mas antes de entrar numa conversa com o Antônio José Tondato, lá de Cândido Mota, em São Paulo, eu queria deixar um convite a todos vocês aqui. O Notícias Agrícolas está realizando uma promoção para eleger a melhor história de um agricultor e vocês têm até amanhã, dia 22 de julho, para enviar aqui para o Notícias Agrícolas um vídeo, fotos, enfim, um material que conte a sua história. A gente vai rodar um videozinho para explicar melhor para vocês. Premiação da melhor história de um agricultor no Notícias Agrícolas. Queremos que você seja a porta-voz de si mesmo, nos conte sua história no agronegócio brasileiro e participe dessa premiação. Mande seus vídeos e fotos para o nosso WhatsApp. Anote aí, 19-997-670241. Confira as regras no noticiasagrícolas.com.br. No nosso menu, basta procurar pela aba Especiais. Estamos aqui então com o Antônio José Tondato, que é produtor rural lá da região de Cândido Mota, no estado de São Paulo, e que vai trazer para a gente como que está a situação da safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Antônio. O prazer é todo nosso. Antônio, como que está o trabalho de colheita aí na região de Cândido Mota? A região aqui de Cândido Mota, do Vale Paranapanema, já estamos aí com o início da colheita do milho safrinha. Acredito aí que nós estamos com 5 a 10% da área já colhida. E iniciamos o trabalho e a decepção é muito grande em termos de produção, tanto devido à seca aqui, que variou de 65 a 70 dias, como agora com o advento no final de junho, com geadas severas, prejudicando principalmente os milhos mais novos, que havia uma esperança de recuperação com as chuvas do começo de junho. Mas a geada agora de final de junho e essa segunda-feira dessa semana veio a acabar com essa expectativa aí de um, pelo menos, não um aumento de produção, mas pelo menos consolidação daquilo que estava no campo. Então, Antônio, com esse pequeno percentual de área colhida, quanto que a gente consegue estimar de perda, numa média geral, aí em Cândido Mota? Ó, nós acreditamos que a perda geral aqui, o milho vai ser em torno de 70% a 75%. Os milhos mais plantados no seda, mesmo sofrendo com a seca, ele está dando uma produção bem baixa, seria uma perda aí de 60%, 65%, mas está dando qualidade, um pouco de impureza, mas você consegue ter um milho de qualidade para grangeiro, milho para indústria, você está entendendo? Agora, já os milhos mais novos, plantados no final de fevereiro e março, a expectativa com a chuva é que eles darem uma produção baixa, mas com qualidade. Agora, a geada veio severamente, já fazíamos aí quase seis a dez anos que não tinha uma geada tão severa desse porte, ela veio a comprometer tanto a produção como a qualidade de grão, porque a geada matou completamente os pés de milho, nos deixando muito preocupados aí com a colheita desse milho plantado no tarde. E Antônio, então a gente tem essa conjunção de fatores, a estiagem, esses dois episódios de geada, mas você contou também que teve alguns casos de cigarrinha do milho atacando as lavouras aí de Cândido Mota? Nem todas as variedades já do mercado são tolerantes à cigarrinha do milho, então nós tivemos problema para controle, além da seca prejudicar o controle com inseticidas, com os defensivos agrícolas, a eficiência é mais baixa devido à seca e à agressividade da praga, alguns milhos não tolerantes aceleraram a perca, aumentaram essa perca no campo. Não que o agricultor não tentou fazer um controle, se torna ineficiente, porque controle com 60 dias de seco, baixa umidade do ar, então o controle não foi tão bom e algumas variedades de inseticidas tolerantes aumentou um pouco mais a quebra ainda, então nós tivemos aí um ano excepcionalmente ruim para o milho safrinha na nossa região. Antônio, e com esse percentual de quebra que já está sendo estimado por vocês, ainda que a colheita esteja em processo inicial, como que ficam as negociações? Foram feitos alguns contratos futuros aí pelos produtores de milho de Cândido Mota ou não os produtores vão esperar para vender o que for colhido? Alguns agricultores, eu acredito que poucos, nem tantos, fizeram a opção de fazer contrato aí na faixa de 70 até 80 reais da saca. Hoje a saca aqui no município de Cândido Mota está a 93 real, acredito que a falta vai ser muito grande de produto, produção baixa, e tem esse problema, que daqui uns 30 dias inicia-se a colheita desse milho mais novo, plantado no final de fevereiro e março, ver o tipo de qualidade de grão que vai dar esse milho geado. Você está entendendo? Porque acaba prejudicando a produção e a qualidade do grão. Agora, o produtor é muito assustado também com os insumos agrícolas, o preço para a próxima safrinha, para a safra de soja de verão. Então, está havendo um descompasso, uma baixa produção. E o preço, vamos falar assim, até certo ponto, nunca visto na região, ajuda em parte, mas não totalmente. Porque o produtor, muito produtor, não vai passar colhedeira no campo. Nós temos milhos aí que, além da seca ter prejudicado muito, a geada agora praticamente vai inviabilizar a colheita. Vamos falar assim, de 20% da área, acredito que nem se passe colhedeira aqui na nossa região. E Antônio, então, com essa perspectiva desses preços mais altos, porque várias regiões produtoras do país tiveram perdas severas na produção do milho safrinha, como que vai ficar essa questão da rentabilidade para o produtor? O produtor vai, pelo menos, conseguir cobrir os custos de produção? Vai ter alguma margem de lucro? Eu acredito que o produtor que colhei na faixa de 30, 35 sacos, até 30, 35 a 40 sacos por hectare, nesse preço, que é um preço bom para o milho nessa época, ele vai conseguir cobrir os custos. Não vai ter rentabilidade, não vai ter ganho, mas eu acredito que ele cobrirá os custos, os compromissos que ele tem. Porque eu acredito na falta de milho daqui para frente, eu acredito que o Brasil vai atravessar uma fase muito difícil para granjeiros, produtores suínos, a cadeia de indústria de milho, acredito que a escassez vai ser muito grande. Certo. Antônio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas, você é sempre muito bem-vindo. Ok, a gente agradece mais uma vez o pessoal ter consciência que realmente não é um mar de rosas também a agricultura, nós temos as intempéries, coisa que não depende da gente, que é o clima, a gente faz a nossa parte muito bem feita, muito bem realizada, mas acontece, isso aí é uma coisa normal dentro da agricultura. Eu acredito que alguns agricultores, já sabendo dessa história que temos, já se preparou melhor e sabem que a maior preocupação nossa está sendo essa escassez de insumos agrícolas, tanto defensivos como adubos, e um preço recorde nunca visto. Estivemos aqui, portanto, com o Antônio José Tondato, que é produtor rural lá em Cândido Mota, no estado de São Paulo, trazendo para a gente, então, as perspectivas da produtividade do milho safrinha por lá. De acordo com ele, quebra severa, uma média em torno de 70% na perda de produtividade, isso porque, além da estiagem, a região foi atingida duas vezes por geadas severas, um episódio no final do mês de junho e outro nessa segunda-feira, dia 19 de julho. Então, esse milho, que tinha uma certa esperança de vingar melhor, o milho mais novo, foi atingido por essas duas geadas, então, essa quebra foi acentuada, acentuada, segundo o Antônio, essa produtividade deve ficar em torno de 30, 35 sacas por hectare, nas melhores hipóteses. Segundo ele, algumas áreas, o produtor não deve nem passar a colhedeira, porque o milho realmente estragou todo por causa desses eventos climáticos. De acordo com ele, a questão das negociações, alguns produtores fizeram contratos pontuais antecipadamente, com valores em torno de 70 a 80 reais a saca, mas agora com a cotação em torno de cerca de 93 reais na região de Cândido Mota e com perspectiva de aumento, porque há uma perda generalizada na safrinha de milho em várias regiões produtoras do Brasil, é possível que esse preço suba, mas o Antônio explica que esses produtores que vão vender, que vão conseguir colher esse pouquinho de milho e que conseguirem vender a esse preço, vão pelo menos conseguir cobrir os custos de produção, mas não vão ter margem de lucro. Eu me despeço por aqui, mas daqui a pouquinho eu tenho mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.